Fala pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de ontem falando sobre a motivação trouxe uma pergunta que partiu da minha lista de transmissão. Quem fez essa pergunta foi o Hélio Souza. Ele disse e você já se sentiu desmotivado na igreja? Sim, mas eu já vou pegar uma parte do final daquilo que a gente tem para falar e já vou colocar aqui no começo. A gente se apega demais no lado negativo das coisas e se esquece das coisas boas. Por exemplo, estamos falando de desmotivação. A gente se apega no lado ruim, por exemplo, as pessoas não ligam para você. Mas e as pessoas que ligam para você? Essas seriam mais do que motivo para você agir, não é? Bom, eu já fiquei desmotivado por falta de carinho, por falta de reciprocidade, por me sentir excluído, por causa de panelinha, de não conseguir me sociabilizar, de tantos outros motivos. Mas perceba, todos eles são ligados a pessoas. Porque a gente cria expectativas, a gente quer ser percebido, a gente quer se sentir importante, não é? Vamos falar no outro daily sobre se sentir importante, sobre a importância, ser importante. Ser importante demanda mais responsabilidade do que nossa, do que da parte dos outros, do que esperar valorização dos outros. Mas vamos lá. Eu me senti desmotivado por causa de pessoas, até que eu percebi que eu também sou pessoa. E tudo isso que eu passei, eu já fiz alguém passar. Eu já menti, eu já discriminei, eu já fiz panelinha, sabe? Se você olhar para a sua história, você vai ver que você está crescendo, você está evoluindo. E aí entra o desenvolvimento que a gente fala, desenvolvimento humano, né? Ministerial, social, profissional e tudo mais. Se você já cometeu algum tipo de erro nesse sentido, por que você vai se achar tão importante a ponto de perceber que as outras pessoas estão erradas e não você? Nós somos humanos. Então, não podemos criar expectativas em cima daquilo que a gente mesmo é capaz de fazer. Não estou falando o que você faz. Não estou falando o que você faz. Não estou falando o que você faz panelinha, ou discrimina, ou deixa as pessoas de lado. Mas será que você já não fez isso alguma vez na tua vida? Então, o que esperar de pessoas, né? O que esperar de pessoas? Então, eu coloquei aqui para facilitar essa nossa conversa, até porque o nosso daily aqui é rápido. Eu sempre tenho o objetivo de falar por cinco minutos e acabar falando dez. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu coloquei algumas regrinhas que vão te ajudar a viver melhor, ok? Serviu para mim, numa época da minha vida. Tem servido até hoje, porque constantemente a gente passa por esse tipo de situação. Sendo músico, eu encontro músicos melhores do que eu. Então, já entra aquele sentimento de competição. Sendo pastor, eu encontro ovelhas que não querem ser apacentadas por mim, ou que não me percebem. Só que eu encontro muitas pessoas que estão me observando. Eu encontro pessoas que estão se orientando pelos meus atos, por aquilo que eu falo, que eu faço, não é? Então, por que eu não me apego nessas pessoas? Ali está o ministério. Não no desafio de querer mudar a cabeça de quem não está com você. Calma, isso é questão de tempo. Isso acontece. À medida que a tua obra, tem um livro do Cortella que fala qual é a tua obra. Inclusive, eu dei para um amigo de aniversário essa semana passada. O que acontece? Essas regras vão te ajudar, ok? Vamos lá. Regra número um. Regra número um. Não fale com os outros. Não, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Simples. Você é capaz de falar duro com as pessoas? Quando você está inflamado ou coisa parecida? Então, por que você fica chateadinho quando alguém fala duro com você? Tá? Um pouco mais inflamado. E outra, por trás de um golpe que te dão, às vezes existe um coração machucado, existe uma situação. Por que aquela pessoa fez aquilo? Ou pra quê? Não é? Então, a gente só quer pensar no nosso lado. Pessoa me feriu. Pessoa me magoou. Tá? Regra número dois é semelhante a um. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Às vezes você quer ser acalentado, abraçado. Às vezes você quer se sentir amado. Por que você não faz com que os outros se sintam amados por você? Aconteceu uma situação num grupo onde eu, um tempo atrás, mandei vários sinais de que era meu aniversário. E ninguém percebeu. Talvez eu não tenha sido tão claro. Talvez as pessoas, sei lá, não importa. O fato é que ninguém me deu parabéns. Uma parte de mim quis se chatear. Aí eu pensei, poxa vida, sou novo nessa parada aqui. O que eu quero? Por que eu não falei, gente? Hoje é meu aniversário. O que aconteceu? Na semana seguinte, algumas pessoas fizeram aniversário. E aí eu vi aquele monte de parabéns e tal. Eu falei, cara, eu vou me apegar não no lado ruim, mas na oportunidade de fazer diferença. Então eu pus essa regra pra funcionar. Faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você. E não por interesse. Com alegria. E eu fui numa livraria, comprei um monte de livro e dei de presente pra essa galera. Um a um. E os livros eu comprava de acordo com o que eu achava que tivesse o perfil da pessoa. Então eu tô falando isso pra você, não é pra dizer que eu sou melhor que ninguém, não é pra dizer que é melhor dar presente do que falar e não sei o que. Não, não é. É apenas uma questão de dar o exemplo daquilo que você gostaria que fizesse. Existe uma regra que é a regra de ouro, que é gentileza gera gentileza. Se você se apegar nisso, você vai ser mais gentil com as pessoas, mais aberto. E isso automaticamente vai voltar pra você. Mas a dica que eu te dou, nunca faça por interesse. Regra 3. Ah, regra 3 eu já falei. É gentileza gera gentileza, tá bom? E a regra 4. Não crie expectativas demais nas pessoas. Até porque, faça a seguinte pergunta. Qualquer pessoa pode criar expectativas a teu respeito? Você é capaz de supri-las? Então eu continuo aqui. Supere as expectativas dos outros. Se você se concentrar mais em superar as expectativas dos outros, e menos em esperar que as pessoas supram as tuas expectativas, você vai sofrer menos. Porque as pessoas têm sua própria vida pra cuidar. Suas dores, os seus sonhos. E muitas vezes você até entra no contexto de vida dessas pessoas, mas num reflexo, numa coisa um pouco mais corriqueira. E às vezes você espera determinada importância que a pessoa não tenha capacidade de te dar. Por que esperar dos outros aquilo que eles não têm capacidade de te dar? E não é por maldade. Então você precisa desenvolver esse coração voltado pro bem, e não da esperança do mal. Essa coisa de, ah, eu sou sofrido, todo mundo quer meu mal, as pessoas não gostam de mim. Essa autocomiseração, na verdade, mania de perseguição, é soberba. Porque você se acha tão importante que todo mundo quer te destruir. Ninguém presta atenção em você, na tua importância e tudo mais. Concentre-se na tua relevância. Concentre-se naquilo que você pode fazer de bom pras pessoas. E as pessoas transformadas por aquilo que você pode fazer por elas, automaticamente, vão retribuir, vão te seguir, vão te amar. Tá bom? Então você precisa primeiro fazer a tua parte, antes de esperar que os outros façam as delas. Ok? Melhor que precisar ser motivado pelos outros, é motivá-los. Isso te motiva. Tá bom? E no começo eu... Depois eu fiz uma anotação aqui. A maioria das pessoas que te machucam, precisam de você. Isso é mais profundo. Isso requer um pensamento. Eu não vou ter tempo pra fazer isso agora. Mas às vezes uma pessoa deixa de te elogiar, deixa de te abraçar. Na verdade ela tá se sentindo pequena. Porque às vezes a tua presença tá ameaçando ela. A pessoa não tem recurso pra lidar com a competitividade, que não é tua, que às vezes tá nela. E isso precisa ser mudado. Como é que você muda? Vai você e faz primeiro. Tá bom? Então, voltando na pergunta do meu amigo, já me senti desmotivado. Mas hoje eu tenho a missão de motivar. Isso faz com que eu não me apegue no lado ruim. Eu tenho algo superior a fazer. Algo mais importante, que requer esforço meu, que requer trabalho. Então, não dá tempo pra ficar com mimimi. Aquela música... Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Me ama. Me ama. Ele me ama. Tem essa parte aí muito legal. Essa parte é uma parte que às vezes as pessoas cantam e não prestam atenção. E realmente não vivem aquilo. Começa a viver aquilo que você canta. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. Deixa aí, por favor, o teu joinha no YouTube. Compartilhe o canal, se você gostou também. Se você tá gostando desse conteúdo que eu tô trazendo. Eu tô tentando fazer uma coisa mais de diário. Dizendo as coisas que eu tô fazendo ou não e tal. Essa seria a intenção. Mas quando eu vejo, eu faço aquilo que eu amo fazer. Que é trazer uma palavra de motivação. Uma palavra de ensino. E espero estar superando as suas expectativas. Tá bom? Escreva pra mim. Fala o que você achou. Me segue aí no podcast também. Se você tá pelo podcast, me segue pelo YouTube. E vice-versa. Tá bom? Me acha aí no teu agregador de podcast de preferência. E eu te espero, então. Amanhã a gente traz mais um assunto pra gente. Muito obrigado. Um beijo a todos. Tchau, tchau.